E vamos pro jogo, Ceia! Entramos no mapa mansão, então! É hora do show! A Nip tá no ataque, a W7M tá na defesa! Será que a W7 bota mais um pra respeitar ou não? Alesudo na voz, Ceia nos comentários, Bande Operadores, vamos que vamos, rapaziada! A gente já tem esse ban do Maverick. A gente não costuma ver muito o ban de Maverick no mansão, mas aí nós temos o trabalho das duas equipes em cima de informação, né? Então, eles sabem por que estão banindo. A gente não sabe, mas eles sabem, né? E o homem hoje não passa a ler. O teu homem... Não, teu homem sou eu, né? Não, mas o homem... Jamais ficará livre, né? Tatcherzão... A gente sabe que é complicado, né? Nas partidas ranqueadas aí também, o pessoal não deixa o cara trabalhar, né? De forma alguma. O cara só quer ganhar o pão dele e a rapaziada não deixa. É, o Tatcherzão não trabalha e a Valk também está banida, Ceia. É, e a Valk, né? Que a gente fala tanto do mapa mansão, a gente fala tanto também que a Valk, ela distribui muito em Tel, e é um operador muito forte dentro do mansão. E temos aí também a saída do Kaid, que é outro operador muito forte em negar aberturas de paredes. E aí veremos como será o trabalho dos dois times dentro do mapa mansão. Mapa mansão esse, que já foi um mapa muito voltado para a parte da defesa. A defesa era muito forte, mas só que o que a gente tem visto nos últimos tempos são os times lidando melhor com a defesa, atacando de uma forma mais coerente, né? Não são mais aqueles ataques de final de rodada. E aí a gente já tem o time da W7M trazendo um combinho que eu não gosto. Eu não gostava de deixar passar esse combo aí, que é o Amai e o Jäger. Porque essa escada principal aí, ó, vira literalmente uma zona de guerra, né? Porque ali acontece tudo. Voa granada, voa flashbang, voava montanha também junto no rolê, era literalmente uma guerra. E nós veremos. Eu acho, aparentemente, esse trabalho da W7M aí também será voltado um pouco para a finalização. E eles também, que com essa entrada do Warden, eles também evitam aquele trabalho que alguns times gostam de fazer quando focam esse ataque virado para a escada principal aí, que é utilizar as granadas de fumaça para tirar a visão de quem joga ali dentro na porta do cofre para pegar essa passagem. Mas só que hoje não vai rolar, porque eles já estão preparados aí também. E o Warden, que é um operador muito forte também para o quê? Para segurar essa escada principal, meu querido Ali. É isso aí. Como eu lhe chamei, hoje mais cedo, Alesuxo? Prefere Ale, Alesuxo, Alessandro ou Alexandre? Como você quiser, Ceia. Ah, meu amor, então. Ah, então é isso aí. Vamos lá, então. Dois minutos e meio, a primeira rodada desse mapa mansão. Já temos aí o dronezinho do Muzi dando aquela olhadinha ali pelo banheiro, já passando com o Band Maverick, Thatcher e também do Kaid, né? A gente deve ter um jogo um pouco mais voltado para a trocação aí, né, Ceia? É, e é um joguinho mais travado também para essa finalização aí, porque fica mais difícil de terem aberturas, né? Consegue essa primeira etapa aí com uma abertura aí avançada na estátua, mas só que depois o jogo praticamente ele acaba em portas, né? E aí quando tem bastante recurso na defesa, que é o caso aí da W7M, fica complicado para o time atacante ver. Opa! Opa! Fala deles, hein? Fala do time atacante. O que está complicado para o Pino? Nada está complicado para ele. Ele faz a primeira eliminação, é o Pino que inaugura o placar aqui nessa partida entre NIP e W7M, com a primeira do dia para cima do JV, e olha o Pino. E sabe quem que inaugura? Ela, a dona encrenca. Dona encrenca, dona finca. A finca, né? Incomparável. Essa aí não tem como, né? É, e já estamos prevendo mudanças ainda. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem a trocação do case lá por baixo, vai fazendo a marcação, vai ter pressão, strafezinho de informação de novo. A abertura perfeita do Pino! É a segunda dele na partida. 5v3 agora com 1 minuto e 10. Vamos ver a posição do Volpes aí, como ele vai ficar nessa escada. Deve subir, deve colocar... É, virou o escudo agora para se proteger um pouco melhor. Só que o negócio vai ser feio para o lado dele, porque a caçada vai ser firme. 58 segundos, Ceia. É, e vai ser firme também, mas será complicado. A WC Team perdeu dois jogadores? Perdeu. Mas olha o tanto de recurso que eles ainda têm na defesa. A Nip nem precisou trabalhar posição fixa nenhuma e já conseguiu duas eliminações. E agora nós veremos esse trabalhinho chato aí. Opa! Trabalhinho chato é do Psyco também, né? Já pegou o Volpes também, só que o Reds botou pelo menos um para o chão. 4v2, 32 segundos. Olha a Smoke na mão. Reds faz mais uma. 3v2 agora. Tirou o Júlio da partida. Vai trabalhando por dentro do bombe. O trabalho continua aqui para o GDN e também com a sua Smoke. Foi surpreendido pelo Kamikaze. Bela abertura. Reds está posicionado. Vai ter pressão dupla para cima dele. E na primeira o Psyco pega. Eliminação. 1x0 Nip para cima da W7MCA. E já temos uma primeira rodada. Você falou, Alê. Ah, será que teremos algo mais para trocação? Vimos ali. O Nip tro... O Nip. O Pino. É. O Nip e o Pino, entendeu? É o Pino e o Nip. Está certo. O Pino já trouxe de cara o quê? Duas eliminações. Mas aí já entra um problema para ser corrigido por parte da W7M. E qual que é esse problema? Quando tu traz uma defesa estruturada da forma que eles trouxeram, com muito recurso, tu tem que evitar que o teu time sofra baixas antes de chegar nesse ponto. A Nip teria problemas para trabalhar, para tirar os escudos, para conseguir essa entrada no bombe, porque a W7M tinha um Smoke, tinha um Warden e seria muito difícil. Segundo round, bora que vamos, Ceia! E agora veremos aí, graças a Deus, o melhor R6 do mundo está de volta, né? Que é o nosso. Veremos aí uma segunda rodada de um jogo que até agora, pelo que podemos ver, será a cara de... aquela trocação sincera, que tu gosta tanto de assistir, né, Alê? Gosto muito, tá? Tu gosta de trocar tiro, né? Eu curto. É, eu também curto. Afinal de contas, first person shooter, né? Tiro é... Jogo de tiro em primeira pessoa. FPS, né? É disso que a gente gosta. A gente gosta de bala na cara mesmo. É isso aí. E até agora, quem deu bala na cara foi ele, o Nip Pino. É, ele mesmo. Já trouxe aí as eliminações para a equipe da Nip, trouxe a primeira rodada, mas ainda tem muito R6 pela frente por aqui, hein, Ceia? É, e como a gente estava falando, a gente já viu um primeiro ataque aí se sobressaindo em cima da defesa da W7M. É. A gente comentava que os times atacam de uma forma melhor, são mais coerentes nos seus ataques agora. E eu acho que o mapa mansão como um todo não tem mais esse, ah, fizemos três ataques, estamos tranquilos para virar para a defesa porque a defesa é mais forte. Eu acho que agora está muito mais, a gente tem visto muito mais jogos, é, o ataque faz um ataque, a defesa consegue sair vitoriosa e está aquela trocação até de rodadas, né? De vitória para um lado, vitória para o outro e não temos mais um jogo monótono dentro do R6. É verdade. O que é muito bom, né, Alê? Sempre bom, né? Sempre bom. Eu gosto muito. Está mais rápido, está mais prazeroso, está mais gostoso de ver, de comentar, de narrar, de jogar. É, e aliás, eu esqueci de dar aquele salve para a galera aí, né? Pessoal, obviamente todos aqui estamos cientes do problema de áudio que está ocorrendo com o jogo, é, já, como a gente já informou na última semana, já enviamos um relatório lá para a galera da Ubisoft em Montreal sobre os problemas de spec que a gente tem no Rainbow Six atualmente, é, todo o problema de áudio, etc. O pessoal já tem conhecimento, já está trabalhando numa solução, a gente ainda não tem essa solução para a gente evitar os remakes, a gente está levando os jogos aqui da mesma forma que o Casey está levando o pino. No direto, na bala, na marra, vamos para cima, às vezes sem o som do jogo mesmo porque isso pode, a experiência de você estar acompanhando com a gente pode até ficar pior algumas vezes porque a gente tem alguns chiados, algumas coisas que acabam atrapalhando, até mesmo para a gente aqui. Então, é o que a gente tem no momento, a gente pede desculpa para vocês, mas temos certeza que vai ser solucionado em breve e esse round vai caminhando para o seu fim, penseia, mas ainda tem um minuto e vinte. É, e quem chegou ao seu fim ali foi o pino que encontrou um case no caminho, né? E só o que não pode ter fim agora é o show, o show não pode parar e a gente mesmo com esses probleminhas continua e agora a Nip, mesmo na desvantagem, ela tem que prosseguir com esse round, já tinha abertura ali na parte da tripa da estátua, ele já tem informação como está apostada a defesa da WCTM e agora aquele trabalhinho, tentar buscar a desvantagem e prosseguir o seu ataque. Opa! Olha a surpresa para cima do Júlio, ele tentou buscar, mas acabou saindo no prejuízo. Não conseguiu pegar essa eliminação e o Muzi vai metendo pressão. Está cravado ali na escada vermelha, faz a subida, pode surpreender o jogador, vamos ver, abertura de pixel. É, ele que vai ser o homem importante agora que é talvez quem traga o ataque para o lado da Nip outra vez. Exatamente, teve gás tóxico ali para cima dele, kamikaze, faz eliminação, mais o jogador caindo agora, incapacitado, GDN consegue buscar, o Muzi vem para cima, JV desconta, tira o Psyco da jogada, 20 segundinhos, Júlio sofre dano, o Muzi continua cravado, olha o Muzi, surpreendido pelo Reds, 3 vem 1 agora, e o GDN fecha a rodada. A W7M, empata a partida no Mapa Vila, 1 a 1 CEA. E a Lê, agora eu estava reparando aqui, a gente viu algo incomum, eu não sei se tu percebeu, temos um GDN de Jäger. Pois é, bicho. Não estava de smoke, que não estava de dozeiro. Não é comum, eu não lembro a última vez que eu vi o GDN com um operador, na defesa, que não fosse o Smoke, ou um Mute, alguém que, porque a gente chamava ele, a gente falava que ele era o rei da 12, porque o que esse menino aí, joga com uma 12 na mão, é brincadeira, o Alê. E agora nós vimos aqui, uma defesa bem postada, da W7M, a gente viu o Volpão, o Volpes de Smoke ali, a gente viu uma formatação diferente, da W7M, como a gente está acostumado a ver. E quem foi importante também, foi o Casey, que conseguiu aquela primeira eliminação ali em cima do pino, o pino que estava tentando dominar aquela parte que a gente costuma chamar de relógio, o Casey veio ali pela parte da bike, ou bicicleta, que também a gente chama, conseguiu uma primeira eliminação muito importante, porque foi justamente em cima do pino, que é o cara que tem chamado essa responsa aí em início de round, tirou uma finca da rodada, tirou duas granadas que poderiam fazer a diferença, a gente sabe que o trabalho vertical pela parte de baixo, nesse bomb site, é muito forte, e aí o Casey já deixou o time dele mais tranquilo, tanto é que depois que eles fizeram isso, eles meio que entregaram partes do mapa, só ficou o Volpes ali pela parte de baixo também, não me lembro se era ele, e aí eles conseguiram entregar mais mapa para a NIP, porque eles já tinham as posições que precisavam, e conseguiram trazer a vitória e o empate dentro aí desse mapa mansão ali. É isso aí, vamos lá então, terceira rodada, 2 minutos e 25, no relógio a gente vai vendo aí o Pino fazendo o seu trabalho lá pelo lado da astronomia, tá vendo aí o Volpes também, já fazendo aquele trabalho clássico lá dentro do cofre, trouxe um maestro, trouxe informação para a equipe da W7, e a W7M, que campanha espetacular, Marcea. Impressionante, né, e eu estou impressionado, além de estar impressionado com a campanha da W7M, é a NIP que vem apostando numa Kali aí, nas mãos do Júlio. É verdade, já estava no outro round também, né. É, e eu acho que no primeiro também estava, eles estão com uma, com uma, um ataque postado, formatado, de uma maneira, justamente para tirar, eles podem ter previsto que a W7M iria querer usar muito recurso, e a Kali também, um operador muito forte para time que gosta de usar muito recurso, porque, querendo ou não, o Gat dela faz, destrói, né, destrói voar, destrói escudo, destrói panel protetor, então é muito forte dentro do mapa-vila também, e tirando que, né, a arma dela é um canhão. Exatamente, ó, vai ter caçado lá pelo lado da escada, o Pino e o Muzi, trabalhando juntos para pegar essa informação, a abertura de pixel agora por parte do Júlio, o Psycho faz eliminação para cima do Reds, é um 5v4. Agora sim, ó, mirinha cruzada ali para o lado do L, o Pino com o surto de adrenalina vai para cima, vai tentando buscar, limpa o lado direito, o JV consegue pegar o Psycho, e é um 4v4. Olha aí no detalhe para você a caçada do Pino, vai fazendo um avanço, ele tinha informação, olha o jogador imortal! Teve a troca do Casey com o Pino, e agora tem jogador incapacitado, é o JV92, está no chão, 47 segundos, vamos ver o que acontece agora, GDN, já viu o jogador, Volpes foi taxado, e o trabalho do Kamikaze é sensacional, ou seja, ele salva o Costinha, salva com duas eliminações, e a Nip faz o 2x1 no placar. E é isso mesmo, o trabalho da Nip é sensacional, o trabalho do Kamikaze é sensacional, ele traz esse Ace aí, e a gente sabe que a arma do Ace também é outro canhão, muito forte para essa trocação, e a gente não chegamos na finalização de rodada agora, a gente já vê que a W7M, ela está apostando a defesa dela para entregar mapa para a Nip, para tentar ganhar no recurso, mas só que a Nip, quando ela começa a expandir o seu ataque, quando começa, como a gente fala, quando começa a dividir o seu ataque, está trazendo essas eliminações que está quebrando um pouco a defesa da W7M. E também, o Mansão é um mapa que você costuma jogar perto um companheiro do outro, porque você faz esse domínio, você chega aí na parte do sofá, você ganha o L do cofre, e são posições que você vai ter alguém perto para esse trabalho de vingança, e foi o que a Nip tinha agora. Teve essa troca que foi sensacional do Pino e do Casey, os dois trocaram um soco ali e cada um se eliminou ao outro, mas só que aí o Kami conseguiu a abertura do cofre também, ele estava perto, conseguiu o trabalho de vingança e finalizou o round para a Nip, e a Nip que vem com o ataque até o momento certinho, está trazendo outra vez agora nas mãos do Pissai com a Kali, que é um operador que muita gente gosta. Eu gosto da proposta da Kali, acho uma proposta bem bacana. É diferente também. Eu gosto da arma secundária dela. É forte também. Eu acho que dela é muito bom. Eu também gosto. Fora isso, a principal dela é uma arma que, querendo ou não, apesar da dificuldade que você tem para... Obviamente não é uma arma como a do Ace, é aquela coisa, se você acertar um tiro... Uma bala basta. Já era. Uma bala basta. E, provavelmente, além de ter o kit forte, é justamente por conta disso. Sem o Kaid, a defesa costuma usar muito o quê? Costuma usar muito o Milt. Então, com a Kali, tu consegue fazer esse trabalho de tirar o Jemmer, e o GDN consegue fazer o trabalho também ali. É, consegue fazer o trabalho de tirar o Muzi da partida. Então, ó, Reds marcando por cima com a vantagem numérica W7M. Trabalha essa quarta rodada. 1 minuto e 45 já. O Reds já vai abrindo mais um pixel, vai dando uma olhadinha, o GDN continua postadinho ali esperando a passagem dos jogadores de Galacea. E ele antecipou bem esse trabalho do Muzi. O Muzi provavelmente tinha algum dronezinho na parte da Lonas ou do Luto, como a gente chama, e tentou antecipar. E olha aí, tu falou da secundária da Kali? Olha aí onde está ela aparecendo. Ela está lá. Inclusive, eu não sei por que até hoje o Glesi não tem uma secundária decente. Mas isso é assunto para outra hora. Vamos ver o Júlio fazendo as aberturas aí. Cara, o Glesi é um operador que se ele tivesse uma secundária forte, ele estaria no meta todo ano. É, eu acho que nem precisaria ter secundária forte, mas depois das mudanças que fizeram na mira termal dele, ter, por exemplo, uma secundária forte, talvez ele pudesse aparecer de uma forma diferente, né? Exatamente. Olha a trocação aí. Pino, vai marcando. Tem pressão para cima dele. Ele tem o domínio ali do closet. Atenção, kamikaze, quebra-arame farpado, tem gás tóxico para cima dele, ele recarrega. O Psyco vai abrindo. Pixel a pixel. Olha a oportunidade. Tem jogador atrás da mesa. Olha só o perigo. O Psyco espera. Vai ter a passagem. Atenção agora. Tem câmera do outro lado, hein? Vendo tudo isso daí. Tudo isso que a Nip está fazendo agora, a W7M tem total ciência e olha só o comportamento. Todo mundo parado esperando. Vem Granada. Se livra da caçada. Reds ainda consegue uma eliminação para cima do Psyco. É um 4v3. A W7M tem a vantagem. Kame, Kaze sendo pressionado, tem gás tóxico. Olha o perigo. Júlio consegue derrubar o jogador. É o Casey que vai. 3v2 agora com a dosada do Volps. 8 segundos. Júlio vai subindo a escada tentando pegar. Volps consegue taxar na SMG. clica o Kame Kaze. Um X1 para decidir. Eles têm a movimentação e o Kame Kaze não consegue buscar a última eliminação. Corretamente, a W7M tira a cara e garante no tempo a rodar. Do tempo é sempre da defesa. Ceia 2x2. E como o tempo é da defesa, a W7M sabe muito bem disso. E a proposta da W7M é o quê? Deixar o ataque lento. Na cozinha, é mais fácil deixar o ataque lento, porque ou tu divide o ataque para ser um domínio para eles conseguirem trabalhar vertical ou fazem um ataque mais focado aí na parte da lavanderia com essa abertura do a gente tem os melhores momentos aí. No finalzinho de round, terminou no 1v1, mas só que mesmo no 1v1, ao meu ver, a W7M jogou com o livrinho de regras embaixo do braço e foi o que trouxe a vitória para a defesa deles. E ali, às vezes, tu não pode perceber, a gente vê muita ação em várias partes do mapa, como a gente viu ali no closet, pelo baiano, que é esse banheiro da parte de cima que a gente costuma chamar para dar essa diferenciada dentro da cal, né? Mas só que, às vezes, a gente não percebe que mesmo o ataque estando espalhado, ele tem um único objetivo. E o objetivo da NIP é que era claramente abrir a única ali do bacon ou do porco, depende de a cal que tu usa, e forçar a lavanderia. E o que prejudicou muito esse trabalho da NIP foi essa antecipação do MUSE. Se ele conseguisse a eliminação, seria perfeito. Mas só que o GD estava bem postado lá, estava esperto, conseguiu essa eliminação e o ataque da NIP, que naturalmente já seria mais lento por ser essa proposta mais focada no BOM, ficou muito mais difícil e a W7M jogou bem e trouxe aí 2x2 e temos um grande jogo até o momento. É isso aí, olha o Reds, essa passou lambendo o topete, hein? É, se fosse cabeludo. É, pois é. Rapaz, trocação franca ali do Reds, que quase trouxe uma eliminação, ele já recuou e ele e o JV vão trabalhando juntos ali pela parte da maquete. Tem o Amai, tem colocado os magnetos ali na parte superior para não ser surpreendido por nenhuma granada, nem nada disso. O Volps também está por lá e toma uma bala agora para ficar incapacitado. provavelmente foi uma bala, até pode ter sido do Júlio, né? Não sei, é isso aí mesmo. É o Júlio, né? É ele. O Júlio está no rapel invertido com a sua Kali, meteu uma balaça para cima do Volps, que acabou sendo ressado aí, voltou para o jogo graças aos seus companheiros de equipe. E olha a cravada do Júlio aí, Ceia. E essa posição aí, que a gente chama o rapel do Homem-Aranha, é ingrata para a parte da defesa, né? Porque tu não vê o cara de rapel invertido. Opa, peraí, vamos ver essa caçada. É para o lado da escada vermelha, o Pino já vira, já tira a câmera e passa o domínio para o L agora. Já vai fazendo pressão. Tem que tomar cuidado para não ser surpreendido por uma bala lá do lado esquerdo. Só que tem a cobertura do Muzi que já caiu. Cai a cobertura do Muzi graças à eliminação do Casey. E olha o trabalho acontecendo. Pino continua cravado, esperando o avanço. O Júlio vai subindo. Kamikaze agora. Bem legal a gente ver como esse domínio do L ali, essa entrada, essa inserção da Nip vai ditando o ritmo do jogo, Ceia. É, e é uma... Ó, e agora já teve mais trocação aí, ó. Exatamente. O Pino, justamente ele, vai sendo eliminado agora. O Psyco tem a granada na mão. Kamikaze, traz mais uma. JV desconta. 4V2. Júlio, espera. Psyco, tiro o arame farpado. Pode fazer o avanço. Já desce o Júlio agora. Olha só, o Volpes com pouquíssima vida pode ser um cara fundamental nessa partida. E tem drone ainda trabalhando pra equipe da Nip, Ceia. É, e você falou aí do trabalho ali, domínio do elo do cofre. E a W7MP... Opa! Enrolou aquela granadinha por baixo, né? É, o Casey consegue pegar o Júlio agora, mas o Psyco trouxe uma na granada. O problema é que são apenas 24 segundos e o Psyco tá sozinho. Ele traz a primeira eliminação. Vai trabalhando pela escada vermelha. Tem gás tóxico. Bloqueada a entrada. Ele procura um jeito. Vai tentar acelerar. Passou por dentro da maquete. Vai sofrendo muito dano. Tá agora virando pro cofre. Olha só o perigo. Oito segundinhos. Procura. Tenta encontrar. Entra no strafe de informação, mas a dosada do GDN é mortal, menino seu, menino Gleidson. faz a eliminação e traz a rodada para a W7 Máquina. E agora temos a virada finalmente aí da W7M e a dosada do menino Gleidson, conhecido também como GDN. Essa é fatal. Gleidinho da 12. Será? É um bom nome? Essa é fatal. E ele que é um cara que costuma segurar a defesa, costuma segurar o bombe como poucos, tá? E a gente falou tanto aí desse domínio da Nip na parte do L e a W7M agora ela antecipou. Ela percebeu que a Nip estava dividindo o ataque dela e antecipou. Mataram ali, conseguiram a eliminação em cima do Musi que ele estava ali nessa parte do troféu ali, que tem a janela única do troféu. Conseguiram essa eliminação, conseguiram o domínio da escada vermelha, como a gente costuma chamar, e aí não deixaram a Nip fazer esse trabalho do L, esse trabalho do L que trava praticamente o bombe inteiro ali, onde a gente tem da sinuca, essa parte do imortal, eles não tendo mais o domínio da L, fica muito mais tranquilo para a defesa da W7M. A W7M agora também abusou das rotações, conseguiu, né? Conseguiu abusar das rotações, conseguiu as eliminações, quebrou o ataque da Nip, esse ataque da Nip que começou muito bem também com o Júlio que vem trazendo de novo a sua Kali para essa última rodada, para essa virada de lados que nós teremos depois dessa rodada, e a Kali que se não aparecia muito, a Nip que também gosta muito de inovar em algumas táticas, costuma trazer operadores assim, bem pontuais para algumas partidas, trouxe a Kali uma proposta boa, mas por enquanto a W7M já entendeu a proposta da Nip, conseguiu o seu terceiro ponto, está na frente do placar, e se virar num 4x2 agora, está muito confortável para o seu ataque ali. É isso aí, vamos lá então Ceia, vamos para a sexta rodada, W7M e Nip, 3x2 para os touros, vamos ver se eles fecham aí, esse 4x2, o Pino já vai fazendo a dronagem, inserção agora do Musi, vai entrando, o Saico já pega a primeira eliminação, conseguiu tirar o case da jogada com a sua Amaru ou Amaru, sabe que a pronúncia do nome da Amaru ou Amaru, às vezes me pega um pouco ainda, A pronúncia é como? Amaru ou Amaru? Exatamente então. Eu acho que é Amaru, para mim é Amaru, eu lembro de quando a operadora saiu, eu ter dado uma estudada, na minha opinião, a pronúncia era Amaru. Você estudou Amaru? Oi? Você estudou Amaru? Não, estou dizendo a pronúncia do nome, a pronúncia do nome. O estudo dela não foi tão... É, eu acho que... Ela é uma operadora com uma proposta muito simples. Tem alguma regrinha de português que quando uma palavra começa com A, né, a... Nunca tem... Ixi, esqueci como que é. Esqueci como que é o negócio. NA, aulas de gramática, hein? É, não é que... Mas assim, ou seja, é porque a pronúncia, independente, é... Se você for pegar o Glass, por exemplo, a gente está usando a pronúncia do jogo, então a gente não pode usar Glass, por exemplo, né? E quem não pode usar nada mais é o Pino, que foi eliminado pelo Hertz. Vamos ver agora com um minuto e dez qual vai ser a proposta aqui da NIP para cima da W7M. Tem muito recurso ainda no mapa e a W7 está postadinha a ceia, só esperando. É, a NIP com essa Amaro aí tentou agilizar o round, o Psy conseguiu, mas só que esse trabalho de vingança da W7M está voltando muito rápido e o round volta para o time da W7M, continua na igualdade, mas só que o quê? A defesa tem o relógio ao seu favor e tem muito recurso que a NIP vai precisar tirar aí para conseguir progredir esse ataque e tentar trazer aí o empate e virar mais tranquila para a sua defesa, né? É isso aí, vamos lá. Olha o Júlio, vai fazendo o avanço, devagarinho, limpa o lado esquerdo, espera a passagem dos jogadores, pode tentar surpreender, sabe que tem marcação também, não vai ser fácil, mas é um certo momento agora com 20 segundos em que ele pode avançar, o Muzi crava essa granada, o Júlio vem com a secundária, na sequência, vai fazendo o estouro agora para dentro do bombsite, é um 4v2, agora é um 3v2, 3v1, avanço e o Júlio firma a última eliminação para garantir o 3x3 e a igualdade no placar para a virada de lados, um trabalho sincronizado da NIP para buscar o 3x3, Ceia. 3x3 no placar, a NIP tranquila, fez um bom ataque, essa calha aí do Júlio, ele está usando muito bem nas suas mãos, como poucos, e essa secundária a gente viu, muita gente quando pensa na Kali, pensa só na sua arma principal, pensa que o poder da Kali está na sua arma principal ou até um pouco no Getty, não, o kit dela é forte, a gente viu o Júlio aí terminando o round, conseguindo essa última eliminação com a sua secundária e a NIP fez um trabalho aí também, dividido por etapas, iniciou forte, o Psyco tentando surpreender aí algum adversário, conseguiu essa primeira eliminação, a W7M conseguiu deixar o round na igualdade, mas só que aí a NIP fez aquele trabalho de meio de rodada, pega informação, tenta abrir o máximo de paredes que consegue, tira a defesa da sua zona de conforto, tanto é que o Musi ali conseguiu uma eliminação importantíssima com a sua granada, e aí a NIP quando tem as posições, mesmo, não estava no final de round, mas aí ela fez sua finalização, fez a explosão, dividiu seu ataque, conseguiu ganhar as trocas, conseguiu sua terceira rodada de vitória e aí para a defesa está mais tranquila, se virasse 4x2 para a W7M, talvez a NIP estivesse em apuros, mas agora no 3x3 o jogo está aberto e um jogo muito bom. É isso aí, Ceia. Cara, e é muito legal a gente acompanhar com esses momentos assim de pressão mesmo, que eu acho que é a essência do jogo, principalmente no ataque, obviamente. A gente percebeu ali a paciência do Júlio de esperar o Musi fazer a eliminação na granada para dar aquele passo à frente, ele podia ter dado 2x3 strefes de informação, mas a experiência não deixa, né Ceia? A experiência não deixa e a experiência do Pino também não adiantou absolutamente nada contra o Volpes agora que conseguiu a eliminação. É, e justamente a gente percebe a experiência e a calma do Júlio. Ele esperou um lado do ataque dele jogar primeiro para aí sim ele iniciar a jogar, que aí ele conseguiu a primeira eliminação porque a defesa na desvantagem costuma andar e costuma errar e aí foram punidos e temos o 3x3 e agora também ali, o menino Volpes estava andando pelo mapa e encontrou o Pino. Encontrou o Pino, tirou ele da jogada, 1 minuto e 44, vamos ver como vai ser esse domínio, com a proposta da W7M que vai caçando aí com o Herds e vai ter drone no pé. E é justamente uma proposta de caçada porque nós temos aí o Ariovaldo, né? O Homem do Povo nas mãos do Herds. Quem é o Ariovaldo? É o Bucky? Não, o Jacal, Ale. Ah, o Jacal. Ô, rapaziada. Não, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. É porque o Volpes estava na tela aí. Ah, entendi. Meligene, neste momento você está falando como assim, Alexandre? É verdade, o Homem do Povo. Ele mesmo. Sim, é. Às vezes dá uma lezeira, né? Dá uma lezeira, né? Exatamente. E vamos ver o Musi agora, hein? Já vai fazendo a passagem lá pela Astronomia, avançando, cravadinho no Pixel. Quem sabe agora ele consegue se prender. Não sabem dele. Atenção agora, já pegou o primeiro dronando. É o Volpes. Foi desligado do servidor. 4v3. É o Musi fazendo estrago nesse momento. E pode ser o cara para decidir essa jogada. Vamos ver. Faz a passagem. Caiu no AirJab. Olha o perigo. Levantou, virou. Deu tudo certo. Voltou. Recarregou. Está tranquilo agora. Está inteiro. O Volpes caiu também para o Júlio. 3v2. Casey na vingança. GDN recarrega. Vai cravado no Pixel agora. Esperando uma possível subida dos jogadores para tentar se prender pelas costas. É o Musi quem vem. Olha só o perigo. Casey consegue clicar. É um 3v1 agora, hein? O AirJab. Decide a rodada para a W7M que faz um round importante para começar bem, para começar com confiança essa fase de ataque. 4x3 no placar, Ceia. E uma proposta de ataque de caçada justamente por trazerem aí o Ariovaldo, né? Ariovaldo. Homem do povo. É. Trouxeram o Jacal e agora quase... quase que o Musi ali conseguiu estragar a brincadeira, né? Sim. Acho que não teve AirJab por parte da W7M ali na subida da escada do azul, né? O Musi conseguiu essa rotação, conseguiu a eliminação em cima da Nômade e poderia estragar a festa da W7M. Mas a W7M não estava tão próxima. Estava com o ataque mais dividido. O Volpes foi muito importante. Conseguiu essa primeira eliminação aí em cima do pino com o seu Bucky. A W7M conseguiu executar o ataque que era proposto. Conseguiu muito rápido também esse domínio da escada principal que é um dos corações do mapa aí quando a gente trabalha em cima desse bombe da aviação. A defesa da NIP também não conseguiu o trabalho de vingança, né? Não conseguiu essa troca. A W7M tinha as miras nos lugares que precisava, estava bem postadinha. Consegue, né? O seu primeiro ataque. Já fica um pouco mais tranquilo porque quando depois que tu vira a defesa e vai pro ataque e tu já encaixa um primeiro ataque muito bom você costuma ficar não, tô mais tranquilo. Já fizemos o nosso e fizemos bem. Então agora é só manter essa linha. Agora é só alegria. É, é só manter essa linha só continuar fazendo o nosso que provavelmente dará bom e veremos se dará bom ou se a NIP aí conseguirá voltar pro jogo e quem precisa voltar no jogo até o momento é o pino que vem sendo bem calterado vem sendo bem anulado por parte do trabalho da W7M. É isso aí, a W7 até o momento vai passando longe do pino aqui, né? O pino não conseguiu ainda ser muito eficiente a não ser no começo do jogo que ele fez aquele round muito bom que obviamente não tá contando aí porque a gente teve um remakezinho mas mesmo assim o pino de fato segue um pouco fora da partida. Vamos ver então o trabalho do kamikaze agora? Vai ter pressão aí no bacon, hein? Olha o perigo olha a entrada ai meu Deus o kamikaze meu Deus do céu ele podia ter pego essa bala já voltou recarregou já sabem da posição dele não vai ficar dando a cara por lá o Hertz tira o pino da jogada e olha como um detalhe faz diferença a ceia poderia estar 5v4 vantagem numérica pra NIP mas tá pro lado da W7 e o R6 é isso né é detalhes e um detalhe que a gente vê agora no ataque da W7M é a vinda do Lion que vai acelerar o jogo pra W7M elas conseguiram conseguiram uma eliminação mais rápida e já tem o domínio poderão trabalhar o vertical agora vamos ver se eles vão dividir o ataque também pra fazer essa explosão final e aí agora a NIP tá em maus lençóis é isso aí vamos ver então o case no trabalho abre o pixel granadinha preparada pra tirar o choque da parede o muse consegue eliminação em cima do Hertz e é um 4v4 com 1 minuto e 7 no relógio dá muito tempo ainda pra W7 e olha o avanço do GD eita nóis vai pegar de lado atenção agora o avanço e escapou da mira e conseguiu clicar agora o GD tava ruim pra ele enxergar por ali o Psyco chegou pegando o JV92 2v2 agora que bala do Psyco que trabalho sensacional GDN sozinho contra 2 jogadores da NIP um Psyco com pouquíssima vida do outro lado o Muse já também com menos vida que antes vai tentar fazer o plant agora o GD vamos ver o trabalho tentou cisco o jogador ameaçou avançar ele ouviu o barulho 30 segundinhos crava no pixel espera tem a passagem do escudo dá uma bala recarrega aguarda pode tentar plantar novamente vamos ver o avanço agora Muse ele já sabe da poção o GD já ouviu vai abrindo devagarinho virou que isso que clicada o GDN agora vai pro plant vai tentando fazer esse plant desativador mas o Muse chegou Muse encontra o GDN na bala garante a parada e o GDN tinha tudo pra fazer um clutch extraordinário que bala foi essa mas na experiência a NIP joga e garante o 4x4 ceia 4x4 no placar e que rodada que rodada meus amigos eu falei Ale eu falei pra ti esse jogo tá com cara de overtime e agora no 4x4 vai se desenhando e nós vimos aí o GD que é conhecido também como cowboy brigadeiro e agora e agora ele entrou ele entrou no bombsite e falou aqui tem coragem e ele quase fez um estrago ali ele conseguiu aquela eliminação em cima do Júlio conseguiu a eliminação em cima do Bente quase fez um clutch espetacular aqui mas o Muse que foi o homem também pelo lado da NIP e conseguiu fazer aí conseguiu trazer a quarta rodada pro time da NIP não deixa a W7M abrir muita vantagem dentro dessa partida e o Muse que até o momento aparenta ser o cara da NIP dentro do do mapa mansão e ele que veio com a Thor e a Thor que é um operador que entrou essa temporada e a gente pode usar ela agora também nas partidas competitivas e eu queria te fazer uma pergunta você falou que tem jogado ranked o que você achou do get da Thor cara eu vou falar o positivo e o negativo eu vou falar da operadora no geral achei que o gadget é mais do mesmo eu achei mais do mesmo acho que poderia ter sido uma proposta diferente mas assim entendo que é algo que traz uma nova dimensão em relação a esse negócio de trap de ser algo explosivo eu gosto disso agora o que eu gostei muito foi da adição da Uzi pro jogo acho que é uma arma muito legal que a defesa tava precisando de uma arma que tivesse um fire rate bom e olha a bala do Muzi agora olha como ele vem eita respeita a polícia homem ele vem de novo pro 4K mas o JV chega taxando 4V2 respeita a polícia respeita o Muzi virilo é tu falou em Uzi apareceu o Muzi que é isso rapaz e conseguiu 3 iluminações e como diriam intactão ligou o free step ali né o dubstep né rapaz foi pro highlight mas que isso pelo amor de Deus fez muito mais do que o trabalho e olha a trocação agora JV tentou buscar não conseguiu vai recarregando e o GDN trabalha 1 minuto e 27 no relógio flash lançada vai ter pressão JV tá pensando ali em apertar um pouco mais o cerco pra cima da equipe da NIP só que ele precisa cuidar dessa parte de cima primeiro e tem 3 jogadores por lá a bala já riscou ali a frente do JV ele abre vai tentar buscar o segundo tá cego agora kamikaze busca com tranquilidade e o Psyco fecha a rodada é a NIP quem vem por aí ceia pra tomar a dianteira no placar os ninjas seguem firmes agora com essa vitória vamos que vamos 5x4 e a gente falava no homem né o homem no Muzi e ele apareceu de novo e a NIP aliás antes de você continuar o seu comentário importa salientar que apesar da campanha ruim da NIP o Muzi tem sido o principal cara e a gente tinha comentado isso até falei disso no Força Tarefa também é um ponto de otimismo pra equipe e pra torcida da NIP porque o Muzi jogando bem mostra que eles tem uma vertente ali da gameplay deles pra explorar e quem sabe sair dessa situação negativa que eles estão vivendo no campeonato certo? é certíssimo e mostra também que o problema não tá sendo por exemplo ah os meninos sei lá não estão jogando jogo não estão focados não a gente vê várias jogadas da NIP aí vários rounds vencidos sendo decididos na noção de jogo e na bala e o que a gente viu agora nesse round foi justamente isso a NIP teve uma leitura do ataque da W7M muito por conta também que a gente fala por conta de estudos e a gente sabe que o Psyco estuda muito o jogo tem o Mitzão que ajuda ele lá e agora eles quebraram literalmente no meio o ataque da W7M o Muzi foi com a Meluzi lá conseguiu três eliminações quebrou o ataque da W7M e aí ele fez mais do que foi proposto a ele terminou fez o trabalho dele e aí agora nós temos aí a NIP na vantagem novamente trouxeram seu quinto ponto pra casa e o jogo tá cara jogo no mansão assim ó quando é jogar dessa forma ali a gente viu lá é muito gostoso a gente viu um circuito feminino também jogos muito bons assim dentro do mansão e tá aquele jogo rápido gostoso de se ver não tá monótono ah não tá arrastado nem um pouco não tá gostoso os rounds a gente percebe que o jogo tá gostoso assim quando o round vai passando rápido né é a gente nem percebe nem percebe quando você pisca pô um minuto tá faltando pouco é o relógio correu tá gostoso tá agradável a gente acompanha a partida estamos na décima rodada já nem parece né é verdade vamos ver aí o Hertz marcando aí o posicionamento já fazendo a entrada lá por baixo a gente tá vendo aí a marcação tem a C4 na mão do Pino ver o que ele vai aprontar por aqui e agora aquele trabalho vertical de granada na parte pela parte de baixo ali ó e quem tiver em posição que pode tomar granada toma cuidado porque vem aquelas granadinhas ali que são traiçoeiras canalhas 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 demais o JV vai fazendo a dronagem agora justamente pra passar a informação sim pros jogadores da W7M o Pino tem o tijolo na mão pode dar aquela counterada né dar aquela tijolada no cara que tá passando desavisado ali na rua é e ele tá com o tijolo na mão e ele tá na porta tijolo pra quem não conhece a Cal aí ó porta tijolo é e o JV já tá show o Júlio tá Júlio já sofreu muito dano GDN tá lá por fora olha o tijolo não pegou o GD GD segue vivo tá tranquilo então um minuto no relógio olha aí o que a gente tava falando piscou é um minuto amigo tá desse jeito e o GD vai marcando possível pulo ali pra fora do mapa tá esperando pra fazer o domínio 50 segundinhos a W7M vai apertando o cerco agora pra cima da Nip é e a W7M agora só tem uma granada já tentaram fazer esse primeiro trabalho aí de vertical pela parte de baixo pra conseguir uma eliminação não conseguiram e agora é a finalização de round eles já estão dividindo seu ataque que pode ser o que traga vitória pro time pro time da W7M é isso aí vamos ver o Muzi é o Kesto o Meligeni estaria orgulhoso vai pegar de lado olha o Omptachando na sequência entra o Case mas o Pino também pega do outro lado é um 3v2 agora porque o JV conseguiu pegar e olha a entrada do Case tira o alarme 2v2 14 segundos no relógio JV92 no avanço impiedoso JV92 pra equipe da W7M garante o empate 5x5 que jogo que jogo é esse cara o que que tá acontecendo aqui é uma pergunta que é feita há anos neste cenário o que que tá acontecendo retalha e um ponto importante vale ressaltar aqui a gente vê a Nip perdeu a defesa perdeu aí tu diz nossa que defesa né ruim cara não teve nada de ruim na defesa da Nip ela fez o passo a passo da defesa também mas o ponto que vale ressaltar é como os times agora sabem atacar a W7M teve a primeira proposta ali a primeira parte do domínio era o que? conseguir fazer esse domínio vertical trabalhar com as granadas tirar posições tentar conseguir alguma eliminação fazer a abertura da parte da tripla essa era a primeira parte deu tudo errado não conseguiram nada é verdade o que que a W7M provavelmente a calda deles foi o que que vamos fazer ah vamos dividir nosso ataque o Casey já foi lá pra parte da lareira já fez aquele domínio vindo pelas costas a Nip a gente pôde ver ali que a Nip já sabia disso que poderia acontecer justamente por não terem perdido nenhum jogador tanto é que o Muzi conseguiu uma eliminação ali mas só que o Casey que fez essa abertura de jogo pelo outro lado trouxe a vingança aí aí o time da W7M tinha as posições que precisava chegou na parte final do seu ataque que era o que? conseguir ganhar essa parte do sofá conseguir entrar pela porta tijolo pra entrar na estátua e aí o JV fez tudo eles não tinha não tinha mais nada a perder tava chegando o final do round JV disse é comigo aqui pai e conseguiu as duas últimas eliminações deixa que eu resolvo a parada e a gente vê aí uma adaptação dentro do round depois de tudo tudo errado não de não conseguirem fazer seu ataque e aí nós temos um ataque muito forte e 5x5 no placar é isso aí rapaz que rodada do JV que está amassando que isso e tá amassando com o operador numa função que não é essa função que é pra amassar né mas agora não tem exatamente é um operador um pouco mais digamos assim um pouco mais passivo não é um operador tanto de trocação mas o Lion é é a mudança do meta que também permite que o Lion faça esse trabalho olha o avanço ah se ele soubesse se o Psycho clicasse antes mas o Reds pegou e pega a segunda e olha como ele vem o cavalo louco tá chegando junto Ceia e olha a tijolada Júlio vai deixar a C4 preparada GDN avança faz a eliminação a C4 não pega ninguém o Júlio tá cravado no pixel lá pra parte de fora e o Kamikaze recua vamos ver agora qual vai ser a proposta da W7 com 1 minuto e 15 no relógio nessa 11ª rodada e que primeiro trabalho da W7 essa primeira etapa deu tudo certo Ceia é e agora eles mudaram a Nômade pelo Lion justamente pra isso sabiam que era o o bombe de escolha da Nip seria a cozinha e diferente daquele último round lá eles aceleraram tiveram esse domínio vertical mais rápido conseguiram as eliminações pra agora conseguirem trabalhar com mais calma a parte final que foi o que decidiu na última rodada nesse bombe sair da cozinha agora eles só aceleraram o processo ali é isso aí olha a entrada do Red surto de adrenalina vem pra cima pré-fire não acha ninguém atenção agora pode pegar o jogador de costas na passagem ele consegue limpar a triple kill dele e o Vols garante a rodada e o ponto decisivo pra W7 olha como eles vencem olha o tourinho chegando vai tourinho seria um touro mecânico já que é W7 máquina é isso é o touro mecânico ninguém para esse touro quando ele tá no dia não tem jeito agora a Nip tá fazendo realmente as coisas quando tão dando certo pro time não tem jeito é aquela velha história no futebol quando você pega por exemplo o time quando tá pra cair tá tudo errado a bola bate na trave bate na bunda do zagueiro e entra o goleiro franga é impressionante tudo dá errado cruza a bola na área o cara cabeceia pra fora é aquela desgraça e quando o time tá pra ser campeão é aquilo que a gente fala da sorte de ser campeão tudo dá certo e pra W7 parece que os detalhes estão conspirando a favor do touro reprodutor do BR6 que isso reprodutor de boas rodadas exatamente é claro é óbvio que isso que isso e agora o que a gente viu eles reproduzindo foi um ataque foi um ataque de leitura eu não vi eles reproduzindo ainda mas rounds eles estão reproduzindo bastante eles reproduziram produziram um round de ataque muito bom em cima de leitura também o Alexandre certo vamos ser mais profissionais sério foi um trabalho de leitura certo Henrique se no último round da cozinha eles foram mais lentos e foram punidos por conta disso ali que o GT quase conseguiu o clutch agora não agora eles aceleraram esse domínio aí da suíte pra dominar a estátua o Herdina ali o Herds entrou ele não é touro é um cavalo conseguiu duas eliminações tiveram esse trabalho do vertical ganho fizeram o trabalho invadiram o bomb e aí ficou tranquilo pra eles finalizaram o round e estão aí com um ponto decisivo é isso aí a W7 vem aí pra tentar decidir esse mapa vila esse mapa mansão e quem sabe levar mais uma vitória de três pontos pra casa do contrário se a Nip vencer nós vamos para a quarta prorrogação neste domingão de BR6 é mole ou quer mais vamos ver W7M avançando GDN no drone Volps faz a primeira consegue buscar o Psyco trabalhando pelo Imortal mas acaba caindo tá incapacitado tá no chão o Muzi consegue tirar o JV da jogada vai vir Gas Tóxico vai vir C4 também gastaram tudo agora pra garantir essa eliminação GDN sai fora agora do posicionamento dele vai pra fora do mapa o Hertz vai trabalhando e olha o perigo o Hertz tava posicionado pega essa eliminação 3v3 tudo igual o Muzi tá incapacitado tá no chão é um 3v2 vamos ver o Muzi tá no chão ainda pode ter a trocação agora é o Pino cravadinho de SMG esperando a passagem será que ele pega olha a clicada pode ser perigosa ele consegue pegar o Hertz mas tem o Refreg na sequência e a vingança do GDN 2v2 agora vamos ver o trabalho Muzi recarrega kamikaze avança por dentro do bombe 1 minuto e 9 no relógio o Muzi trabalhando pela escada pode surpreender GDN tá com o drone olha o Muzi pode ser ele de novo o cara pra virar essa rodada a favor dos ninjas cravadinho atrás do escudo ali só trabalhando só esperando Casey avança limpa o lado direito clicou não conseguiu pegar a eliminação já passa vem pra maquete gás tóxico pra cima dele olha o avanço agora faz a sanduichada pra cima do Muzi e é um 2v1 kamikaze trabalhando atrás do mortal precisa buscar esse clante são 30 segundos no relógio ele já recarrega já tá preparado vem o primeiro e é o Casey vai Torinho a W7M vence mais uma no BR-6 e é a W7M máquina imparável a gente diria eu tô Obrigado.